Hoje nós vamos fazer um modelo de um motor de corrente contínua, sempre com os olhos em sistemas lineares. O que são sistemas lineares? Isso não é modelagem de sistemas que são lineares, é boa. Sistemas que são lineares são aqueles que respondem da seguinte maneira, se eu colocar 2 no sistema, sabe Deus o que tem aqui, e sai 5, beleza. Se eu colocar 7, talvez você... Bom, vamos imaginar aqui que seja 30, uma saída. Se eu colocar 9, se o sistema é linear, garantido que vai sair 35. Eu posso alimentar... Se um dado sai tal dado e outro dado sai outro dado, a soma sai a soma também. Isso é um sistema linear. Então, você trabalha com combinações lineares do tipo A vezes o dado 1, mais B vezes o dado 2, vai ser igual ao A vezes a saída 1, né? Mais o B vezes a saída 2. Isso é um sistema linear. Às vezes a gente faz tantos sistemas lineares e não sabe o que é. Então, vamos de novo aqui. Vamos pegar um simples resistor, que não tem derivada nem nada, né? Então, se eu entro com uma tensão aqui de 10 volts, num resistor de 2 ohm, eu vou colocar aqui 1 sobre 2, vai sair 5 amperes. Se eu colocar 30 volts, vai sair 15 amperes no mesmo resistor. O meu sistema é por resistor. Agora, se eu colocar 40, fica claro que vai sair 20. Então, é bastante simples de entender o que é um sistema linear. Nós não vamos trabalhar com sisteminhas tão simples, né? Nós vamos trabalhar com sistemas mais complexos, que envolvem elementos que têm equações diferenciais, tipo indutor e capacitor. Bruno, pedi para o Bruno que tem dois, né? O som está bem claro aí ou está um pouquinho fraco? Está bom aqui, prof. Aqui está bom? Para ouvir tudo. Está, está legal. É que esse meu braço aqui, ele estragou, e eu estou com o som agora na mesa. E aí, eu fiquei um pouco preocupado. Qualquer coisa... Não, está bom, está bom, sim. Se não der certo, eu coloquei uma meta de som, mas não exatamente uma meta. E se não atingir a meta, a gente dobra a meta. Pode ser? Não, está tranquilo, professor. Está tranquilo. O áudio está bem bom mesmo. Então, está bom. Então, vamos lá. Depois eu tenho que cortar essa parte do dobra a meta aí, para ninguém ficar bravo comigo. O motor de corrente contínua, nós vamos tratá-lo como a parte de campo, o polo norte e sul. E aqui, claro que isso aqui representa uma bobina, se eu fosse fazer ela em 3D, mas vou fazer só em dois, que é mais fácil, só vou desenhar. Essa bobina que gira. A corrente que entra na bobina, ou seja, a bobina, ela é chamada de armadura. E o circuito, que pode ser uma bobina aqui, que faz o campo magnético, é chamado de campo. Então, fica bem claro que eu tenho dois circuitos no motor de corrente contínua. Um que gera o campo, e não que a armadura não gere um campo também, mas não é um campo feito de propósito, é simplesmente uma consequência da corrente de armadura. e a força, que é feita sobre esse fio, e obviamente sobre esse também, é dada lá de uma equaçãozinha de física 3, que era I vezes L vetorial B, onde o B é a densidade de fluxo magnético, o F é a força e o I, o I de armadura. Então, este B é o B do campo. E esse, eu vou colocar BF, de campo em inglês, e esse I é o I de armadura. Bom, percebam que para haver força, eu preciso de corrente de armadura, de uma forma bem explícita, corrente de armadura, e fluxo do campo. Na verdade, se você for pensar um pouco mais longe, é a interação dos dois campos que gera essa força, é o campo da armadura com aquele campo. Mas em termos de máquina elétrica, vamos tornar as coisas mais simples, é essa corrente com outro campo. Bom, se eu for pensar um pouco mais, a densidade de fluxo é o fluxo dividido pela área. Qual área? Essa área aqui, se eu for desenhar isso aqui em 3D, isso aqui tem uma área. E esse fluxo magnético, ele é a indutância do campo vezes a corrente. Por que fluxo? O fluxo é a indutância vezes a corrente. O fluxo que nós deveríamos, inclusive, chamar assim de lambda vezes o fluxo, não é? Lambda vezes o fluxo é N vezes o fluxo de uma espira só. São pequenos detalhes. mas o que eu quero aqui deixar explícito é que a força magnética ou o torque, também, né? Porque é um binário de forças, né? Então tem um torque, que é força vezes esse raio aqui, e a força magnética ou o torque, ele é proporcional à corrente da armadura e é proporcional também à corrente do campo. algo semelhante lá em acionamentos nós vamos utilizar nos motores trifásicos. Lá nós conseguimos converter só em termos de modelo o que é engenharia se não o estudo de modelos e a aplicação e a concepção de modelos nós transformamos o motor de indução trifásico no motor CC. aqui em sistemas lineares não é o foco isso, mas o foco é controlar o motor CC até fazer um controlador P&D para esse motor CC. Por que não? As ferramentas aí estão prontas e conhecimento base suficiente nós já temos e até o fim da aula de hoje nós vamos ver que temos. equações do motor de corrente contínua que nós já estamos meio carecas de saber eu pelo menos estou bem careca a tensão induzida na armadura é K aqui opa já destravamos K FI ômega a tensão induzida na armadura ela não é igual a tensão aplicada na armadura a tensão induzida na armadura vai depender da velocidade quando o motor está parado na partida do motor essa tensão é zero aqui nos terminais do motor a tensão é zero a tensão aplicada você vai aplicar com uma bateria ou com um retificador então eu vou chamar de VA a tensão aplicada daí lá na armadura lá na bobina do motor vamos puxar bem para cá para desenhar essa bobina do motor começou o desenho da bobina do motor bom eu vou desenhar uma resistência que representa os contatos das escovas mais a resistência do cobre da bobina uma resistência que precisa ser baixa porque na armadura passa muita corrente elétrica depois eu tenho a indutância e fechou eu tenho ainda uma indutância mútua daqui com o campo que eu vou chamar eu represento indutância mútua assim ó por essas setas que vão de pontinho a pontinho dessas marcas de polaridades por LAF a indutância mútua entre campo e armadura já desenhei do lado já dei o spoiler né aqui é a indutância do campo que é altíssima ele vai gerar todo um campo magnético com uma corrente baixa então a indutância tem que ser alta várias voltas o fio pode ser fino porque a corrente é baixa aqui a resistência vai ser alta porque o fio é fino e comprido já desenhei o circuito de campo que eu vou alimentar com uma outra fonte a essa fonte poderia ser com a mesma tá eu só quero alimentar com uma fonte independente porque o meu objetivo vai ser variar essa tensão para variar a corrente de campo variar essa tensão para variar a corrente de armadura e agora vai uma dica só para quem está fazendo acionamentos quem só faz sistemas lineares não tem com o que se preocupar lá em acionamentos nós vimos Iα e Iβ olha aqui um Iα e um Iβ ou um Iq e um Id não importa quem é α é β quem é Q e quem é D agora mas só para vocês já verem que tem tudo a ver o motor de corrente contínua com o motor de corrente alternada e não é só porque eles tem o eixo que giram a modelagem do motor de corrente alternada vai ser muito semelhante nós agora temos que dar um jeito de modelar isso aqui antes de construir esse motor ou antes de aplicá-lo de repente nós conhecemos nós compramos o motor queremos colocar uma carga é uma carga sensível tipo rolos de papel e que eles não podem ficar dando tranco ou você tem eventualmente garrafas vidro um material sensível que você não pode estar dando tranco enfim você não está cortando lenha com esse motor ele não é um picador você quer um controle fino em cima dele eu vou abrir agora o matlab e vou pegar o motor padrão dele para nós modelarmos eu só vou copiar alguns dados padrão deixar aqui na tela e nós vamos modelar com esses dados claro que nós vamos depois variar esses valores e ver o que acontece ele não está indo para o lugar certo já vai chegar aí ele insiste em não me obedecer está que nem meu filho hum agora entendi agora está aí vou abrir o simulink vai abrir essa telinha vou pegar o modelo em branco ele é um pouquinho demorado mesmo para abrir daí ele abre em outra tela ainda para me judiar aqui esse é o modelinho em branco aqui é a biblioteca aí ele vai abrir essa outra essa outra janelinha eu vou digitar aqui em cima machine de máquina vamos ver o que ele acha nada assim então acho que eu vou do jeito tradicional procurar eu venho aqui primeiro minimizo tudo sim cape electrical specialized power system fundamental blocos ó blocos fundamentais da eletricidade tá então machines olha tava com no caminho certo máquina DC é essa daqui eu vou aumentar o tamanho dela só arrastei ela pra cá aqui eu tenho a armadura e o campo representado por só uma bobina clique duplo agora eu vou tentar entender o modelo aqui ó venho aqui no bom aqui eu tenho a entrada né eu quero eu posso colocar como torque velocidade deixa torque que é o mais comum tá a entrada e é o que acontece na prática né o tipo do campo né se ele é enrolado por imã permanente eu vou deixar ele enrolado como ele tá aqui parâmetros aqui eu tenho resistência e indutância talvez aí apareça um pouco pequeno mas depois na edição eu faço um zoom enfim ó velocidade inicial posso deixar zero também fricção proporcional a velocidade fricção constante momento de inércia indutância mútua campo armadura bom nós vamos pegar esses dados aqui pra fazer a nossa modelagem vou copiar aqui e vou colar no nosso quadrinho branco e agora eu vou ter que pensar um pouquinho em como fazer esse modelo bom dá uma olhadinha lá pro modelo do motor de novo e você vai ver bom aplica a lei de Kirchhoff aqui tensão de armadura é igual a resistência de armadura vezes corrente de armadura que é essa primeira queda de tensão aqui depois tem aqui LADIDT colocar IA pontinho derivada no tempo e eu tenho ainda uma uma queda de tensão devido a essa indutância mútua entre esses dois essa indutância mútua ela é aquilo que nós já falamos que é o K Ω mas o K Ω nada mais é do que a indutância mútua vezes a corrente de campo sem a derivada isso aqui é o que nós chamávamos de K vezes Φ a constante da máquina vezes que ia dar um fluxo enfim L vezes I vezes a velocidade do motor essa aqui na verdade é a tensão induzida essa é uma equação do motor de corrente contínua uma equação elétrica não posso dizer que é elétrica tem um ômega aqui que é mecânico mas ela é mais elétrica eu tenho uma equação agora mais mecânica que é força resultante igual a massa vezes aceleração na verdade torque resultante igual a momento de inércia vezes aceleração então momento de inércia vezes aceleração é igual ao torque resultante o torque resultante é o torque eletromagnético que vocês se lembram que era K FI vezes o I de armadura onde o K vezes o FI é a indutância a indutância do campo vezes a corrente do campo esse é o K vezes o FI vezes a corrente de armadura armadura veja aqui que o K vezes o FI ele é igualzinho K vezes o FI ele é igualzinho vezes o FI vezes a corrente de armadura bom esse é o torque eletromagnético gerado menos o torque da carga torque resultante igual ao torque eletromagnético menos o torque da carga que eu vou chamar de TL e eu ainda poderia dizer menos um torque de atrito menos um B vezes um ômega que é relativo ao torque de atrito muito bem agora nós nós vamos desenhar fazer um programa que represente essas duas equações nós vamos isolar o termo em derivada eu vou primeiro escrever a primeira equação aqui LA vezes IA pontinho é igual a VA menos RA IA passei para o lado de lá menos LAF IF vezes ômega e o de baixo o de baixo fica exatamente igual J ômega velocidade derivado igual a LF IF IA menos torque da carga que por enquanto vai ser constante menos B vezes a velocidade isso é um torque de atrito professor sim esse atrito seria da carga ou da máquina pode ser a soma dos dois pode ser a soma dos dois pode ser uma carga por exemplo uma esteira né que tem atrito ou pode ser simplesmente a ventilação da máquina dependendo do valor que a gente colocar aqui no bem mas é a soma dos dois já considera tanto a máquina como o próprio motor tanto a carga quanto o próprio motor eu vou abrir agora aqui um eu vou fazer junto com vocês isso também né mas eu vou primeiro abrir um prontinho professor posso entender esse atrito como sendo uma reatância ou não uma reatância não você eu entendo assim que o atrito seria uma oposição ao movimento ele é ele é uma 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 impedância é uma pode entender como uma resistência tá como uma resistência sim mas não como uma reatância ok então eu eu vou começar por bom primeiro vamos começar pela pela armadura aqui vou ver se eu consigo ah consigo minimizar eu acho que é possível ver isso que está aqui na tela né deem uma olhadinha com muito carinho para isso aí e agora eu vou voltar o quadro branco vocês copiem essa equação no caderno só essa equação verde por favor copiem aí copiem aí e se eu puder dar uma dica eu já vou dizer o seguinte tira esse esse LADK e passa ele dividido para K já dá para dar uma decorada nele né eu isolei o IA derivado então pensem nesse aqui aqui ó eu tenho o IA derivado se eu integrar ele eu tenho o IA beleza agora eu dividi tudo por LA que aqui eu chamei DLAA mas é LA tá isso aqui é 1 dividido por que é a mesma coisa que dividir depois eu fiz o seguinte diminuir né aqui está uma soma diminuir DR vezes I diminuir DI LAF né né isso aqui é o K FI ômega diminuir de K FI ômega e essa aqui é a tensão da entrada eu estou entrando com uma tensão aqui né então faço a tensão da entrada menos K FI ômega menos R IA divido por LA e integro e tenho IA essa aqui é a parte da armadura deixa eu tirar isso aqui que não serve pra nada essa é a parte da armadura eu até vou eu posso fazer o seguinte aqui eu vou selecionar esse cara aqui ó selecionei esses caras ali e vou juntar tudo em um único bloco tá create subsystem e esse subsistema aqui não preciso deixar ele tão grande porque daí eu posso aumentar um pouco mais o zoom eu vou chamar ele de armadura veja como essa é uma ferramenta didática agora eu venho aqui embaixo e escrevo aqui armadura tá pequenininho pra vocês mas já vai aumentar pronto e eu vejo tudo que tá aqui dentro dou um clique duplo e vou colocar aqui no primeiro colocar tensão de entrada o VA aqui eu vou escrever VA e aqui do ladinho eu vou escrever IA de armadura volto tenho aqui armadura olha tudo aquilo lá virou armadura vou fazer o campo agora a corrente de campo ela é a tensão de campo menos R vezes I de campo tá resolvido daí depois eu só integro aqui eu poderia dividir depois de somar tudo por LFF talvez fosse mais inteligente né então vou fazer o seguinte vou tirar esse cara daqui e vou dividir depois fica muito mais inteligente vou colocar esse cara aqui aí eu dividi tudo por LFF não tem um bloco de divisão por isso que eu tenho que fazer um sobre vezes um sobre agora eu alimentei com 240 volts é só um circuito RL série o circuito de campo criar um subsistema a partir da seleção clique duplo aqui em cima eu coloco tensão de campo então VF aqui é a corrente de campo e aqui é a corrente de campo também ele não deixa dar o mesmo nome então vou chamar aqui de corrente de campo saída e aqui corrente de campo entrada os nomezinhos aparecem aqui no bloco também como tudo ficou menorzinho eu já posso colocar agora tudo bem pertinho aqui então tem o campo armadura e a parte mecânica aqui embaixo que eu tenho que fazer que é aquela equação mecânica que nós vamos voltar lá no quadril branco a equação mecânica é LF e F e A menos o torque menos B vezes a velocidade tudo dividido por J bom tudo dividido por J já está aqui eu integro porque eu isolei o ômega linha aqui eu tenho o B vezes o ômega que é o atrito aqui eu tenho o torque de entrada e aqui o torque eletromagnético o torque eletromagnético é L A F ah tomem cuidado aqui eu cometi um deslize aqui aqui é L aqui é L A F A F aqui é L A F o K vezes o FI o K vezes o FI aqui e eu disse que era igual e não fiz mas olha o K vezes o FI é L L A F vezes I F claro que o fluxo ele tem tudo a ver com a indutância mútua né se eu faço L F vezes I F eu tenho aquele campo que fica só no campo que não faz nada se eu faço L A F vezes I F aí sim eu tenho o campo magnético entre campo e armadura muito bem esse aqui é o esse aqui então é o o K FI vezes I ou seja é o torque eletromagnético gerado esse é o torque perdido por atrito por isso que eu coloquei o menos aqui e o torque da carga que também se opõe ao torque gerado divido tudo por J é integro né e tenho a velocidade eu vou aqui eu vou criar um subsistema aqui isso aqui é fantástico pra questão de organização mesmo né depois que aquele bloco tá feito não tem mais estresse só não vai deixar escrito como um dois três e quatro senão você vai ficar perdido né agora que a gente tá fazendo é fácil identificá-los mas quando você vai copiar esse bloco e jogar pra outro lugar você já não sabe mais então aqui você sabe que é a corrente de campo uma d i f que é a corrente de campo de entrada claro aqui é a corrente de armadura aqui eu não me lembro eu acho que era a velocidade a ômega a velocidade posso escrever aqui ômega ou w vou escrever ômega esse último é o torque da carga então torque vou colocar em inglês load e aqui é o ômega de saída não posso dar o mesmo nome ômega out vou só diminuir um pouquinho pra levar ele lá pra cima eu não vou fazer mas poderia fazer mais um criar mais um sistema aqui que seria o motor naturalmente essa tarefa eu vou dar pra vocês armadura aqui é o campo e aqui é a parte mecânica e aqui é a parte mecânica que valores que eu dei pra cada elemento aqueles que eu disse que ia dar lá no quadro no quadro branco eu copiei esses valores aqui né de resistência de armadura indutância de armadura resistência do campo indutância do campo indutância mútua e tudo mais eles estão aqui ó como eu coloquei letras aqui ó eu vim no model properties depois na na videoaula vocês conseguem acompanhar isso com o devido tempo e no init function eu coloquei os valores de j do b j é o momento de inércia né do coeficiente de atrito da indutância mútua poderia dar um espacinho aqui pra ficar um pouco mais organizado né indutância mútua a resistência eu chamei de a a por mania né já que a f é mútua eu não chamei a outra só de a chamei de a a só pra deixar bem claro que é a resistência própria da armadura e aqui da fase aplicar e ok ao invés de simplesmente aplicar um degrau aqui eu coloquei uma rampinha que aumenta com inclinação de 50 volts por segundo nós já vamos ver isso né e ela para no 200 volts então eu estou alimentando esse motor com 200 volts o campo eu alimento com 240 e a armadura eu vou alimentar posso alimentar com tensões variáveis sem né sem problema algum né eu até vou tirar isso aqui acho que isso aqui vai complicar eu vou botar uma tensão fixa aqui mesmo eu vou colocar aqui um step é um degrau e ele vai no tempo igual a 1 ele vai para 200 volts pronto por incrível que pareça esse é um motor de corrente contínua vou simular durante 20 segundos e não vou ver nada porque eu não coloquei osciloscópio nenhum em lugar nenhum ele está compilando já compilou e agora terminou a simulação só que nós não pedimos para olhar nada então vamos olhar que tal a corrente de armadura a tensão de entrada e a velocidade são boas variáveis o escopo três entradas corrente de armadura a tensão de alimentação o torque eletromagnético o torque também mas o torque não aparece aqui o torque eu poderia ter feito uma saída para o torque mas porque não como exercício mais tarde e agora eu vejo aqui talvez eu devesse simular mais tempo eu fiz 20 segundos a tensão eu coloquei de 200 volts é corrente tensão ah eu não tinha simulado ainda eu acho vamos lá simular de novo vezes 10 na 6 tem alguma coisa aqui um pouco errada essa rotação está indo muito longe menos r vezes i sobre lf aqui está certo foi o que nós mudamos aqui vamos dar uma uma confirmada né aqui é a tensão de entrada simular simular aqui do ladinho não estava vendo é ela vai para 200 tudo bem e o que mais que eu estou medindo ali o i de armadura o i de armadura parece que fica sempre em zero isso aqui está está muito estranho aqui sai o i de armadura o problema todo está que lá dentro ele vem do i de armadura e aqui dentro o i de armadura não existe se eu não colocar ele aqui também né ele existe lá fora vou dar uma espiada agora aqui agora agora ficou certo tá esse i a daqui não é o mesmo que é mas não necessariamente o mesmo é como uma variável local e uma variável global tá essa variável i a aqui ela não existe ela não existe não existia né aqui agora existe o problema o problema de eu transformar em blocos é isso que tudo que está aqui dentro do bloco são todas variáveis locais agora mas a gente conseguiu achar o problema disso aí ó e me parece que a tensão deu certa a corrente foi até um determinado valor mas não está esses subsistemas aí deram um montão de problema vamos ver aqui como é que a gente pode resolver isso o i f tem aqui o i a ele está pegando aqui o ômega ele pega aqui tá tudo certo agora simular mais uma vez 200 a corrente foi até um determinado valor ele parece que não atingiu a velocidade que ele poderia ter atingido né vamos ver qual que é o torque que eu coloquei eu coloquei no tempo igual a 10 bom eu vou colocar 100 eu vou colocar bom coloquei um torque de 2 também não é um torque tão grande eu vou simular mais tempo aqui simular 100 segundos agora ele chegou a 6 mil é uma velocidade bem alta 6 mil radianos por segundo vamos vir aqui no model settings para ver como é que está a questão não nesse aqui aqueles números que nós colocamos 1 0.1 1.8 0.6 são esses valores mesmos aqui está 240 eu só não me lembro quanto que eu coloquei aqui 200 volts está tudo de acordo o que eu não queria fazer é o seguinte dar ctrl z aqui mas acho que eu vou fazer porque isso aqui não está bem certo algumas coisinhas aí não estão fechando como deveriam vou fazer o seguinte vou fazer o seguinte não preciso dar ctrl z é só puxar isso para cá aqui mais para baixo esse bem para cá esse bem para lá enquanto isso a gente vai aprendendo vamos fazer o seguinte vamos fazer um novo nós mesmos para quê? vamos fazer um inteirinho novo nós vamos fazer um novo vamos começar da armadura va-ra-ia-la-f-if-omega deixa eu olhar se a gente fizer cada passo vamos fazer o seguinte vou conferir isso aqui ctrl a agora vocês vão me ajudar aqui então eu tenho aqui VA que é a tensão de armadura de entrada nós podemos botar aqui um valor constante de 200 volts então tensão de entrada menos R vezes I tá certo menos esse é o fluxo vezes o ômega tudo isso dividido pela indutância vai dar a corrente IA tá certo tudo isso aqui para armadura ok fechou fechou com a equação tensão de entrada menos Ri menos K-Fi ômega isso aqui é o K-Fi com ômega tá certo tudo isso dividido pela indutância ok primeira parte da armadura tá ok agora eu vou pegar a parte mecânica agora é isso aqui que nós copiamos vou pegar a parte mecânica copiar esta daqui lá ela um pouquinho abaixo só que agora não tá tão organizadinho né mas fica aqui ó parte da armadura parte mecânica que é torque resultante igual momento de inércia vezes aceleração então momento de inércia vezes a derivada da velocidade tá aqui então aqui fora eu já tenho o ômega ah olha aqui ó tinha que estar junto mesmo não mas talvez não porque esse cara aqui vai pro ômega muito provavelmente eu não podia ter separado nós vamos descobrir então esse cara aqui vai pro ômega e não pro IA eu escrevo aqui ômega eu também posso posso fazer o seguinte ó invisibilidade local eu podia ter mudado pra global nem me toquei disso aí você mas agora segue então aqui eu escrevo ômega ok então j de ômega dt ou j vezes aceleração é igual ao torque eletromagnético né o torque eletromagnético é a corrente de campo vezes a indutância mútua vezes a corrente de armadura é a mesma que tá lá em cima eu poderia fazer um risco que puxasse daqui ali ó é muita coisa interligada né não adiante a gente separou por bloquinho isso não era visto que não ia dar tão certo agora aqui é o ômega que entra seria a mesma coisa que fazer um fio vindo daqui pra cá mas é muito mais fácil trabalhar com esses com esses labels aqui né então ômega então torque eletromagnético menos o torque detrito menos o torque da carga eu vou colocar aqui um valor constante por enquanto de zero depois eu coloco outro valor bom fiz a parte da armadura a parte mecânica e agora eu vou fazer a parte do do campo né a parte que gera o campo magnético que é aquele campo que interagindo com a corrente da armadura produz torque vou copiar a parte o que que eu tenho aqui é atenção de entrada menos ri a tensão na entrada menos ri menos a tensão da indutância igual a zero a tensão da indutância é ldi dt então eu isolei o i derivado tá certo divide tudo por l tá certinho bom agora aqui vamos colocar vf né o v de campo que é 240 volts nós assim escolhemos constante nós podemos depois variar 240 a corrente de campo de entrada é aquela que você está calculando aqui fora então aqui vai para a corrente de campo go to você dá o nome da variável agora i de campo e aqui vai ser um from não um gron pode também não digitar dar um update aqui e aí vai aparecer as variáveis que você tem a gente quer if pode escolher às vezes a gente digita errado pronto então aqui eu tenho ldi dt né de certa forma porque aqui já está o aqui né aqui eu tenho o o i derivado e o i derivado é tudo igual a tudo isso ali o i de campo bom vou medir agora pelo menos a velocidade e a corrente né então vou colocar um osciloscópio aqui escol por enquanto só a velocidade aqui só a velocidade conecta executa vamos dar uma espiadinha apareceu aqui a velocidade subindo né em torno de um segundo agora já faz todo sentido do mundo vamos colocar um torque aqui né mas um torque que ele entre eu quero um torque que não entre já de cara eu quero um torque que entre um segundinho depois então pra isso eu vou colocar um degrau aqui step né step é degrau e depois de um segundo ele vai pro valor dois eu tô alimentando o meu motor com duzentos volts né duzentos volts executo vou ver como se comporta a velocidade aí vejo que a velocidade ela foi com essa tendência de aumentando 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 eu vou colocar o step aqui no dois acho que vai ser melhor vou colocar um pouco mais de torque vou colocar aqui uns vinte e vou colocar no tempo até três segundos pronto vou simular dez segundos mesmo acho que não simulou agora sim aqui no três segundos vocês percebam que a velocidade do motor caiu né ele tinha uma velocidade sem carga no que eu coloquei uma carga a velocidade dele caiu mas imagine que eu quisesse manter essa velocidade é algo que não é tão difícil eu coloco um controlador então ao invés de alimentar ele com essa fonte constante eu vou alimentar ele com um sinal de set point de velocidade vamos ver que velocidade que ele chegou aqui vou colocar um display display eu consigo ver também o número 105 radianos por segundo né e depois quando coloca a carga ela cai um pouquinho quem sabe ali ele já chegou no final né então eu vou dar um zoom pra dar uma boa olhada aqui nessa mudança ó ele mudou de um 109 para um 105 eu quero vamos supor que eu quero uma velocidade de 108 ou de 110 você escolhe a velocidade coloca 110 aqui agora só que vejam que isso é 110 volts então apague isso aqui que tem coisa errada você vai ter que colocar um controlador aí coloca então PID é um controlador PID você vai medir a velocidade e vai comparar com aquela velocidade lá então você vai ter que fazer um sinal de menos né que você vai ver o quão errada tá a tua velocidade vem aqui simulink mat operations e aí você vai encontrar aqui o somador poderia ser o somador que a gente já está acostumado mas esse é mais bonitinho para sistemas de controle você vem aqui clique duplo um mais e outro menos que na verdade nós queremos subtrair o sinal de referência que é onde eu quero chegar do sinal que eu estou lendo o ômega eu posso puxar ele daqui mas como eu sou muito espertinho eu vou colocar o nosso sinal wireless aqui já estamos usando rótulos para tudo para a vida ficar um pouco mais fácil mas não é porque eu coloquei um controle PID que eu vou chegar no 110 até vou ver o que vai dar aqui chegou no 108 vamos dar um zoom é mas é meio lenta essa minha resposta que não ficou legal existe uma ferramenta aqui fabulosa você dá um clique duplo aqui nesse PID ele até te explica um pouquinho o que é o PID mas você vem aqui em tune para tunar o teu PID e aí ele vai abrir uma interface ainda está piscando ainda vai abrir a interface estou procurando aqui para ver se está em outro monitor opa apareceu aqui embaixo vai abrir essa interface aqui teimoso voltou aqui e ele te deu a resposta que você tinha antes e a resposta que ele te sugeriu você pode escolher um controle mais agressivo mais mamute que vai fazer isso aqui responder de uma maneira com um overshoot maior ou um controle mais robusto que não vai ter aquele overshoot aquele sobre sinal é sempre um compromisso entre resposta rápida e resposta sem o overshoot se é temperatura depende do sistema eu vou colocar eu acho aqui no meu olhômetro que por aqui por aqui está bom muito bem aperto aqui nesse update para ele fazer a atualização se você quiser ver os parâmetros vem aqui o PID o N é só para uma questão de filtro nós queremos só PID na verdade então update daí ele vai atualizar e ele já atualizou aqui então o ganho proporcional eu vou arredondar aqui para 3 o integral eu vou colocar para 30 o derivativo eu vou deixar zero e o resto eu não vou mexer poderia também deixar zero aqui mas deixa assim pronto então eu tenho na verdade um controle PI vou ver a minha resposta aqui na velocidade até entrou carga que maravilha entrou carga a velocidade caiu mas ele voltou para o 110 está meio feio esse gráfico quando ele está feio assim o que eu sugiro vem aqui para o modo settings minha primeira a minha primeira não é modo model settings model settings de novo a minha primeira sugestão é mudar o solver para o OD23TB só isso ok executa veja o gráfico já não está bonito ainda pensei que já ia ficar então vem de novo model settings se o OD23TB por si só não deu conta você vai colocar o tempo máximo começa com 100 microsegundos 100 E na menos 6 se não der certo agora a coisa está feia 0,1 milissegundo ficou bem redondinho nós temos aqui a partida do motor e depois quando nós mudamos de carga logo tende a estabilizar e para provar isso eu vou colocar vários vários degraus de carga aqui não vou colocar um degrau de carga só nos nos 3 eu vou colocar depois nos 4 e nos 5 segundos também então vamos fazer assim nos 4 e nos 5 vou colocar aqui nos 4 segundos eu vou colocar mais 10 e nos 5 segundos eu vou tirar os 25 35 pronto agora eu tenho que fazer a soma de todos esses aí vou fazer aqui mais primeiro aquele mais 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 vamos ver se o nosso controle PID ficou bem sintonizado pelo menos aqui apareceu 110 que é a velocidade certa fazer um zoom olha aqui entrou primeiro a carga em 3 voltou a velocidade entrou mais carga entrou mais carga eu disse que ia tirar a carga aqui na verdade eu coloquei mais carga deixa eu tirar a carga para eu tirar a carga eu tenho que botar o valor final sempre negativo né porque eu estou tirando carga volta a simulação agora ficou claro aqui aumentou a velocidade porque eu tirei carga e voltou para o 110 vamos dar uma espiadinha na corrente grandeza tão importante quanto corrente de armadura né corrente de campo não vai mudar vai ser sempre constante porque ela depende só da tensão de campo então vamos lá aqui eu tenho a corrente na partida do motor o problema de partir o motor CC ele tem que ser partido devagarinho você não pode colocar uma uma tem a tensão nominal já na arrancada dele porque quem vai limitar a corrente dele vai ser só a resistência dos fios só a resistência de armadura que já é baixa então aqui eu vejo pela corrente o seguinte partida obviamente partiu 3 segundos colocou carga 4 segundos colocou carga que aumentou a corrente e depois tirou carga porque diminuiu a corrente bom veja que aqui nós temos o motor CC agora a gente pode dar uma melhorada que a gente não deu no outro então vamos ver aqui tensão de campo deixa lá para fora corrente de campo não essa é consequência corrente de armadura é consequência essa aqui fica para cá esse aqui eu quero que saia também eu posso colocar colocar tudo isso aqui dentro de um grande bloco mas confesso que eu não estou com vontade de fazer isso já porque eu não estou afim de fazer caça às bruxas de pequenos erros para a gente resolver o que eu quero fazer agora é pegar um modelinho pronto para confirmar se isso dá certo nós chegamos nós colocamos 110 volts 110 volts não não aqui já é com o controle PID eu vou ver qual que é a tensão antes de fazer o que eu falei eu vou ver qual que é a tensão do motor aqui como se comportou a tensão para que eu mantesse a rotação com as variações de torque melhor do que isso é eu fazer um gráfico que tenha a tensão na armadura a tensão que o controlador está fazendo mesmo em função da em função da velocidade seria uma boa né então eu vou colocar aqui posso colocar 3 em função do torque e da velocidade seria bem legal então ali eu estou medindo a a tensão da armadura né agora eu vou medir o torque e o a carga que a carga está impondo e a velocidade bom a velocidade eu posso pegar aqui ó podia pegar aqui também é a mesma coisa então eu tenho tensão o segundo aqui é velocidade tensão velocidade e o torque da carga só vou dar um zoom para ignorar essa parte inicial aqui também eu vou ignorar a parte inicial pronto então nós vimos que temos aqui a tensão a velocidade e o torque eu peguei infelizmente eu peguei o torque depois dele ser multiplicado por menos um né ele foi eu peguei o torque aqui ó ele foi multiplicado por menos um aqui por conta do vamos botar ele lá para ter o torque certo é aqui ó por conta da nossa equação né agora nós temos aqui tudo bem certinho esse último aqui quando o torque aumenta a velocidade cai se a velocidade cai o controlador reage aumentando a tensão se aumentar a tensão da armadura aumenta a corrente da armadura e aumenta o torque que a máquina faz aumentando a velocidade da mesma maneira quando novamente a velocidade cai o controlador não quer que a velocidade caia ele aumenta a tensão e quando a velocidade sobe ele não quer que a velocidade suba ele diminui a tensão até uma tensão em que a velocidade volte nos 110 que é a velocidade setada por nós agora nós vamos fazer isso aqui só para ver se o nosso modelo está certo nós vamos pegar o modelo pronto e fazer a mesma coisa criar um modelinho novo e abrir uma janelinha e vou pegar o motor CC prontinho já feito por alguém máquinas aquela máquina CC que nós tínhamos pego antes agora eu vou alimentar com uma tensão aqui de 240 por quê? porque essa é uma máquina 240 se você pegar aqui não, aqui só tem 240 ohms mas nós podemos colocar 240 volts que eu já fiz nessa máquina aqui você poderia escolher também alguma máquina já meio pronta você vê que em torno dessa tensão aqui, campo 300 volts a gente não está fazendo nenhum absurdo ao colocar 240 volts aí nessa tensão de campo agora eu vou pegar uma fonte de tensão na verdade eu precisaria de duas uma para o campo e outra para a armadura isso aqui 240 volts a gente pode a gente pode variar essa tensão e também nós controlamos a velocidade da máquina existem algumas desvantagens em fazer por enfraquecimento de campo o nome já é um pouco negativo o ideal é deixar esse campo constante e variar a tensão de armadura agora eu vou colocar uma tensão como antes de 100 volts na armadura depois nós vamos fazer o controle PID vou copiar aqueles bloquinhos lá do torque para não precisar desenhar tudo de novo ctrl c maximizo traz esse cara para cá cola eles aqui aqui o nosso torque a entrada da máquina em torque e aqui tem os vários medidores dessa máquina eu tenho que colocar aqui selecionar eles para isso eu uso um tal de bus selector é uma barra seletora de grandezas clique duplo nela esses sinais aqui não existem esses dois então vou removê-los refresh para pegar tudo o que eu tenho são essas grandezas seleciono e agora eu consigo ver todas essas grandezas eu vou colocar um osciloscópio um osciloscópio para todas as quatro grandezas então eu dou um clique duplo no osciloscópio quatro portas layout com quatro e ele até já me diz o que é cada grandeza bem mais fácil obviamente mas aqui não tem nada de sistemas lineares clique duplo aqui em cima parâmetros do motor são os mesmos que nós pegamos antes só esse coeficiente aqui que é 0,1 que não está aqui ok mando executar e ele me xingou ele disse que não falou aqui claramente mas está faltando um bloco chamado power gui que é um bloco necessário para trabalhar com sistemas de potência bloco que antes não era necessário eu não verifiquei se ele já simulou pelo jeito já já simulou então aqui eu tenho a velocidade caindo subindo corrente de armadura corrente de campo que é constante claro e o torque bom vamos dar uma espiada qual que é a velocidade final para ver se bate com a nossa velocidade final aqui no olho é um 55 eu vou colocar um display 55 meu olho está bom isso quando a tensão aqui é de 100 volts então eu vou ter que tirar aquele PID eu vou ter que tirar aquele PID e vou colocar 100 volts não conectou nada olha que maçaroca que fez agora sim clique duplo 100 volts agora logicamente essa tensão aqui vai ser constante mas nós queremos ver a velocidade para confirmar onde que aparece a velocidade aqui no ômega velocidade executa-se com os 10 segundos 55.45 que eu acho que é o que deu aquele nosso motor lá que eu vou procurar aqui temos em arquivos abertos 55.45 deu certinho eu poderia agora ao invés de colocar uma fonte aqui agora eu quero colocar também o controlador PID eu quero variar a tensão de armadura para ele chegar numa velocidade de eu quero 110 então de novo vamos colocar aqui uma constante 110 esse é o nosso setpoint eu vou colocar o nosso quero fazer uma diferença aqui eu chamei soma mas é uma diferença pela demora ele está pegando ah não pegou o bloco certo então mais menos entra este e aqui eu quero a velocidade agora eu vou colocar um PID em série ele não aceita ir para a armadura ele não aceita porque aquilo lá é algo elétrico e aqui está tudo na matemática só eu tenho que sair do mundo matemático e ir para o mundo elétrico então eu tenho que colocar uma fonte de tensão a minha fonte de tensão pode ser encarada como meu conversor vou escolher aqui minha fonte de tensão e vai ser uma fonte de tensão controlada obviamente é o meu conversor eu controlo ela a partir desse cara aqui e a fonte fica entre esses dois terminais é uma fonte de tensão com mais e menos e ela vai depender do valor que entrar o tipo de fonte é dc que eu quero é uma fonte dc a amplitude inicial pode ser zero não tem problema nenhum na partida pode ser zero e o controlador pid que vai me colocar uma uma tensão entre esses dois terminais vai entrar com sinal matemático que é transformado numa tensão tal que ele persiga os 110 radianos por segundo muito bem vamos tunar esse pid clique duplo aqui mesma coisa que antes essa ferramenta é fabulosa você vem aqui em tune ele vai abrir uma janelinha apareceu isso aqui ele já vai abrir uma janelinha abrindo aqui em outro monitor já puxo para cá aqui ainda não terminou de abrir como estava e como vai ficar naturalmente você pode mudar um pouquinho se você quiser isso aí aí vai vai dar vamos colocar um pouquinho mais agressivo ele vai aumentando vou deixar assim estou gostando é que ficou bom é que ficou bom eu vou eu vou querer ver menos tempo né aquele esse valor aqui 0,6 eu vou quero menos tempo de resposta isso quero ver mais o comecinho e eu queria fazer esse cara mais agressivo mas pelo jeito ele não me deixa eu fazer ele mais agressivo é o máximo que dá paciência é o máximo que dá então coloca lá atualiza né fecha já tá aqui 1,6 5,6 posso arredondar né vou colocar aqui 2 aqui 6 aqui 6 e aqui 0 não quero não quero derivativo mando rodar vamos ver se ele vamos ou pelo jeito ele perseguiu 110 né e pela pelo gráfico da velocidade nós já vamos ver vamos dar um zoom aqui em torno do 110 e ficou claro ó ele chegou no 110 entrou carga né mas ele sempre foi buscar o 110 né claro que pra isso ele varia a tensão de armadura e acaba variando a corrente de armadura também de campo sempre constante né e aqui o torque eletromagnético feito pelo motor né conforme entra a carga aumenta o torque eletromagnético de forma que você consiga manter a velocidade constante poxa vida então nós conseguimos modelar um motor de corrente contínua né isso aqui isso aqui não é nada de extraordinário mas esse outro esse outro já tem coisas extraordinárias sim esse aqui a gente fez né o o campo o campo a armadura e aqui a quarta mecânica e se eu quisesse fazer aquilo que eu fiz antes tá eu posso eu posso colocar isso aqui não como local mas como global aí facilita bastante a minha vida né eu posso ir fechando os blocos mas eu vou deixar eles abertos assim por enquanto aqui que eu eu gostei dessa forma como foi como foi feito o pessoal alguma dúvida até aqui eu sei que não tá muito devagar mas também não tá muito rápido não tô indo no ritmo que eu acho adequado como é que tá o entendimento muito silêncio você você explicando muito silêncio você explicando aí de boa você explicando assim de boa se entende tranquilo professor mas é informação pra caramba com certeza lá em acionamentos a gente vai usar um pouquinho isso aí também né mas o contrário não é válido tá tudo que a gente aprender lá não vai ocupar aqui mas isso que nós estamos aprendendo aqui nós vamos usar lá em acionamentos vamos fazer uns 15 minutinhos de pausa só vou perguntar pra ti rapidinho aqui um negócio lá naquele bloquinho do motor lá você tem a saída de torque e no lado ali tem um M o que é aquele M ali vamos voltar lá lá no bloquinho do motor lá eu não interrompi naquela hora pra não perder tua sequência de explicação sim entendi ali ó tem um M o que é esse M esse M eu vou abrir eu vou ver aqui não basta dar um clique duplo pra entrar no modelo do motor eu vou ver embaixo da máscara aqui ó look under the mask né veja que aqui tem a resistência já vou chegar no M o M é um conjunto de medições veja aqui a resistência indutância da armadura aquele CAF ômega né ele modelou um pouquinho diferente da gente mas também né aqui vou dar um clique duplo pra ver se eu entro e aqui é o M o M é um conjunto de medições desde a rotação corrente de armadura corrente de campo torque e esse A não me lembro o que é esse A aqui mas eu vou ter que ver lá tá mas é um conjunto de medições né que a gente tirou aqui ó velocidade corrente de armadura né essas aqui você escolhe o que você quer então ah legal legal você escolhe aqui no bus selector já né o que você quer aham ok professor o M vem de medidores né imagina ok voltamos então eu tenho aqui a máquina de corrente contínua né aqui nos terminais dela eu tenho uma tensão induzida que é proporcional à rotação CAF ômega e também eu posso escrever como a indutância mútua entre a armadura e o campo vezes a corrente de campo vezes a rotação esse aqui é o CAFI eu sei também que o torque o torque da máquina o torque eletromagnético é CAFI vezes a corrente que também é a indutância mútua vezes a corrente de campo vezes a corrente de armadura é o produto de duas correntes uma coisa interessante seria fazer um motor de corrente contínua onde houvesse um controle de torque o torque que a máquina gera é constante e não uma busca pela velocidade nós poderíamos fazer uma busca pelo torque independente da velocidade é uma aplicação em que nós precisássemos do torque da máquina constante quanto ao equacionamento para a gente entender melhor o simulink vamos repetir aqui um pouco primeiro a equação da armadura eu tenho a tensão de armadura sendo aplicada daí depois eu tenho a resistência de armadura a indutância só da armadura que é aquela onde o fluxo não é compartilhado entre armadura e e e campo e depois eu tenho uma fonte de tensão que representa a tensão induzida na armadura que é um EA é por isso que eu digo que ele não é igual ao VA eu posso estar aplicando 200 volts e não ter 200 volts aqui porque esse EA depende da velocidade a equação dessa malha vamos introduzir mais uma variável aqui o I de armadura vai ser tensão de armadura tensão aplicada de armadura igual a R de armadura vezes IA mais L de I de T então L de armadura vezes a derivada da corrente mais EA EA sendo LAF aqui do ladinho vezes IF vezes ω e daí nós partimos para o nosso desenho o nosso desenho nós queríamos descobrir o IA então colocamos aqui fora queremos saber quanto que é o IA o símbolo era esse daqui também não precisamos nos ater aos símbolos bom então eu consegui isolar o IA linha e por que que eu isolo o IA linha é porque é comum em equações diferenciais eu digo que a derivada é igual ao que sobrou então se eu fizer a derivada igual ao que sobrou eu vou ficar com IA linha o IA ponto é tudo isso aí dividido por LA VA menos RA IA passa para lá com menos menos LAF menos LAF IF ω bom esse aqui é o IA ponto não é o IA porque eu vou passar ele por o integrador que é aquele 1 sobre S porque 1 sobre S é a mesma coisa que integrar por isso que o símbolo é 1 sobre S depois eu tenho que fazer todas essas contas aí então eu tenho que ter um um VA um menos RA vezes IA e um menos LAF vezes IF vezes um ômega né esses esses todos aqui eu entro num bloco somador depois eu divido tudo por LA que é aquele bloco assim né integro e chego no IA é mais ou menos isso aqui ó que eu tenho lá no MATLAB né se eu voltar lá no nosso olha aqui ó é esse aqui ó então menos RI esse aqui é o menos LIF vezes ômega né e o V então V menos esse menos aquele tudo dividido por LA 1 sobre S eu tenho o IA vamos a parte mecânica aqui eu só dei uma resumida aqui mas também não é o bicho né a parte mecânica ela é torque força resultante igual a massa vezes aceleração eu sempre penso assim massa vezes aceleração então o torque resultante é igual a momento de inércia vezes aceleração angular momento de inércia vezes aceleração que é derivada da velocidade é o torque resultante que é o torque da máquina né o torque da máquina é o torque eletromagnético né L AF vezes IF vezes IA menos os torques que são contrários a máquina né um pode ser o torque da carga e os outros podem ser os torques do torque de atrito que eu vou dizer que é proporcional à velocidade poderia dizer que era proporcional à velocidade ao quadrado aí é do gosto né é do modelo e vejam que aqui ficou muito parecido né eu a minha saída vai ser o ômega então o ômega linha então eu vou ter que primeiro integrar ele e depois eu faço todas essas contas só que divididas por J 1 sobre J aqui tem o somatório né em que vai entrar o torque da máquina chamar de torque da máquina vai entrar o torque da carga negativo e o o torque do atrito tá resolvido eu tenho que começar a fechar algumas janelas esse é aquele que eu vou ter que mudar para variáveis globais ou eu ou vocês né tá aqui o mecânico né então eu tenho a saída sobre J o torque da máquina o torque de atrito né e o torque da carga e depois só faltou o circuito de campo que é o circuito RL série né então aqui eu tenho 1 sobre L integro né a corrente e aqui o R o R vezes o I que é a queda de tensão no resistor e a tensão de campo primeiro eu vou tentar revisar o que é uma função de transferência né função de transferência é um bloco que modela o meu sistema o meu sistema pode ser um motor de corrente contínua inteiro o meu sistema pode ser um circuito RLC né nós inclusive fizemos em aulas passadas um motor de corrente contínua né eu ele deu um pouco de confusão que era esse daqui ó né nós podemos até pegar esse mesmo motor e colocá-lo aqui neste neste caso aqui ó a carga já está modelada dentro desse bloco e não só o motor né esse J é o momento de inércia da carga mais do motor esse D é o atrito da carga mais do motor está toda representada aqui na carga então eu vou continuar com o raciocínio do motor de corrente contínua para a gente não fugir né mas fazer parecido com a aula passada só que aqui eu vou colocar não teta e vou colocar a velocidade como variável de saída velocidade para colocar a velocidade eu tenho que derivar ele então eu simplesmente passo um S multiplicando né então vai ficar S quadrado aqui vou fazer agora vou colocar isso aqui no matlab tá de forma semelhante que nós vimos até agora vou tirar esse motor daqui e agora eu vou colocar aqui uma função de transferência eu posso simplesmente vir aqui da clique duplo e digitar transfer function ó transfer já apareceu essa daqui tá claro que não é essa função de transferência tá nós vamos copiar o que tá escrito aqui no nosso modelinho né que é colocar aqui do ladinho LA vezes J L de armadura vezes o momento de inércia da carga agora vou dar um espacinho pra fazer o outro né R de armadura vezes o momento de inércia total mais o L de armadura vezes o coeficiente de atrito que aqui foi chamado de D um espacinho agora só pra parte aqui aqui tá S quadrado S e termo independente R A vezes D vezes mais só 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 lembrando só lembrando agora que o CAFI é indutância mútua vezes a corrente de campo a corrente de campo ela vai ser 1 como era né então vou colocar aqui LAF vezes LAF né porque aqui é CAFI vezes CAFI né o CAFI a gente já viu que é o mesmo em cima é LAF vezes 1 também ou simplesmente LAF apareceu tudo em vermelho ali porque essas variáveis ainda não existem aí ele vai dizer ó essas variáveis não existem mas a gente vai fazer elas existirem já né tchau Vamos fazer diferente Eu acho que eu coloquei No preload Colocar no init Não é isso Era isso E aqui eu consigo ver a resposta Desde a partida Até ele atingir Uma determinada velocidade Meio baixa 0,6 Mas eu também coloquei uma tensão De 1 volt Se eu colocasse uns 200 volt Logicamente ele ia atingir Uma velocidade maior Muito bem De novo aqui Vamos fazer um P&D O que é o P&D? É você colocar um controle aqui Que vai verificar o erro Você quer uma entrada Que seja Constante Por exemplo 200 radianos por segundo Agora aqui vai mudar para Velocidade Aqui é que vai sair a tensão Baseada na velocidade Que eu estou medindo aqui Vou colocar um P&D aqui Porque eu não posso dizer que Como disse Se der um radiano Por segundo de diferença Que eu vou aplicar só um volt Certamente eu nunca vou chegar Nos 200 Desse jeito Isso seria um ganho de 1 Não ia chegar lá nunca O pior é que Olha Eu fui falar Fui falar Até passou dos 200 Mas não é Não é Não tem controle nenhum Aqui é um controle P&D ganho 1 Foi muita sorte Agora vamos colocar um P&D Aqui Então se você sabe Modelar o teu sisteminha Você sabe ajustar bem certinho Os ganhos P&I e D Você tem essa ferramenta Aqui de autotuning Tune Apareceu aqui a ferramenta É a resposta tunada Agora eu vou Eu posso deixar esse controle Sem esse overshoot Ou Ele é mais rápido E com mais overshoot Com mais Mais Um controle mais agressivo Ou um controle Sem um overshoot Aí você escolhe O que for mais adequado Esse aqui me pareceu bom Um overshoot aceitável E uma resposta em 0,4 segundos Eu não Não verifiquei se eu Tunei ele Vou ter que voltar lá Para ver se eu Se eu atualizei Então vou atualizar ele Ele atualizou com esse azul E não com aquele que eu fiz Estava certo Então Ok Então Aqui é menos 2 Menos 23 E claro que isso aí Está errado Ganhos negativos É porque aqui é mais e menos Por isso que a gente teve Tinha dado certo antes Pode ver que Se a gente testar sem o controlador Agora isso aqui é um verdadeiro absurdo Tirar o controlador daqui Vocês vão ver que não vai dar certo nunca Isso Isso aqui não era um sinal de erro Um sinal de mais não é um sinal de erro Chegou no 70 Aqui Agora eu vou colocar o PID Vou tunar ele de novo Porque eu já vi que aqueles ângulos Esses ganhos negativos aí Seriam um verdadeiro absurdo Agora sim Vou atualizar Bom Vou deixar ele um pouquinho mais robusto Né Aí Atualizo os ganhos Atualizei Fechei Estão aqui os ganhos Então o ganho é de 20 20 aqui no integral 3 no proporcional E 0 no derivativo Ok Manda ver E está aqui a resposta Está aqui a resposta O que nós podemos agora fazer É colocar Colocar algum tipo de ruído Né Mas não já Eu Eu vou Acho que preparar uma tarefa Para nós Não Não muito complicada De motor CC Aparecendo aqui Aparecendo aqui Vocês Agora Vamos voltar de novo Naquele que nós fizemos Campo Armadura E Quarta mecânica E eu vou Analisar o seguinte Eu vou Deixar o torque Constante Agora Vou apagar esses dois Eu vou entrar Com torque de 20 Depois de 3 segundos Só isso E vou manter o torque Agora Aqui Na tensão Eu vou Entrar com Duas tensões Diferentes Na armadura E duas tensões Diferentes no campo E vou ver o que acontece Então Eu vou entrar Primeiro Com Eu posso começar Com 100 Claro Depois eu vou Entrar com 50 E Com 50 Depois eu vou Diminuir 120 Só vamos ver Em que tempos Aqui vai ser No tempo 5 segundos Aqui vai ser No tempo 7 segundos Aqui vai ser Então eu consigo ver aqui a tensão, a tensão ela começou em 100, ela passou para, aumentou 50, foi para 150, e depois ela vai cair, ela cai para 30 volts, foi o que nós fizemos, ela começa em 100, depois ela passou para 150 e depois ela caiu 120 volts, está certo. Agora vamos ver o comportamento disso na dinâmica do motor, então eu vou medir agora a velocidade, aqui nesse outro eu já meço o torque, o torque da carga, aqui eu vou medir a velocidade, bom e velho estilo mamute. Então a velocidade subiu, quando eu coloquei uma carga, não tem controle nenhum ainda, quando eu coloquei uma carga caiu a velocidade, daí depois a carga se manteve constante, aumentei a tensão, aumentou a velocidade, diminui a tensão, diminui a velocidade. É tudo dentro do figurino, sem controle PID nenhum, apenas a resposta em malha aberta, nós não fechamos a malha com um controle. Eu vou colocar também uma situação dessas aqui, lá na tensão de entrada do campo. Eu vou ter várias, então começo com 240 volts, depois, a última vez que eu mexi aqui na tensão foi nos 7 segundos, então eu vou, para manter aqui, eu vou colocar 10, nos 10 segundos eu vou somar 60 volts, vai para 300. E depois, nos 11 segundos, ou 12, que seja 12, eu vou, abaixo a 120 mesmo, tá bom. Só que agora eu vou ter que simular até uns 15 segundos. Vamos ver? Ah, uma conecta aqui também, né? Vamos ver. Conecta aqui, senão ele não vai fazer com conta alguma. E esse nosso super osciloscópio aqui, ele pode medir também agora, além da tensão de entrada, ele vai medir a tensão de armadura. Quatro. E esse último aqui vai ser a tensão de campo. Tensão de campo é aquela tensão que faz o campo magnético, né? Então, vamos lá ver. Tensão de campo. Simular de novo. Já cliquei demais. Então, eu tenho aqui a tensão de campo subindo e caindo, né? E percebam que a tensão de campo, ela também gera seus efeitos na velocidade, ó. No que eu aumentei a tensão de campo, a velocidade caiu. Eu vou aumentar mais ainda, tá? Porque aqui, ou eu dou um zoom aqui também, né? No que eu aumentei a tensão de campo, a velocidade caiu. No que eu diminuí a tensão de campo, a velocidade sobe. Então, eu consigo controlar a velocidade, eu consigo controlar a velocidade pela tensão de armadura ou pela tensão de campo. Conforme eu, conforme eu enfraqueço, eu aumento a velocidade. Não é um controle ideal, porque, como o nome já diz, quando você enfraquece o campo, você está enfraquecendo a máquina e qualquer variação de torque se traduz como uma grande variação de velocidade. E é exatamente essa, com o raciocínio nesse sentido, que eu vou solicitar a tarefa. Nós vamos fazer um controle P e D, que nós já fizemos, um variando a tensão de armadura, outro variando a tensão de campo. E, para a mesma variação de torque, qual controle que vai funcionar melhor? O controle por variação de tensão de armadura ou o controle por variação da tensão de campo? Vocês vão ter que me fazer uns prints aí de umas telas, para me mostrar qual que se fez melhor. Agnaldo, é meio complicado isso ou é possível? Foi possível entender o que eu pedi? Demora para responder? Foi possível entender, foi para o senhor agora fazer, que... Aí vamos ver, né? Vou tentar. Eu vou dar... Já vou aqui, então, dar uma primeira dica, tá? Bom, a primeira dica, Agnaldo, o que a gente fez, né? Foi trocar essa fonte de tensão aqui, por um controlador P e D e uma referência de velocidade. Foi isso que a gente fez antes, certo? Ok. Ok. Agora, o que eu vou pedir para vocês é... Tira esse cara daqui, ó. Tira esse cara daqui. Insiste em apagar todo mundo, então apaga todo mundo. Ah, agora ficou bom. Agora vamos colocar um controle de velocidade aqui, ó. Constante. E uma velocidade de... 100 radianos por segundo. Eu vou ter que pegar a medição de velocidade, né? Eu já sei qual que é o nome da variável. Posso puxar um fio lá, ômega. Mas muito mais fácil que puxar um fio, puxa um label desses aqui, ó. Lá para cima. Aí vocês já têm gravado como fazer, já fica bem mais fácil. Então, esse ômega, ele vem lá de trás, ele vem para cá, né? Diminui desse, vai gerar um sinal de erro, que vai vir para um... Agora, baseado nesse erro, é que o meu controlador vai atuar e vai... Aumentar ou diminuir a tensão de campo. Eu vi que quando diminui a tensão de campo, aumenta a velocidade. Diminui a tensão de campo, aumenta a velocidade. Bom, isso ele vai ter que fazer meio que automático aqui, né? Esse PID. Porque nós vamos tuná-lo agora. Uma vez que a gente modelou o sistema, fez a realimentação por aqui, né? Olha qual que era a resposta do meu sistema. Que coisinha ruim, né? Agora, depois de tunado, ficou isso daqui. Vou pegar esse aqui mesmo, update. Vejo lá no... Os ganhos, né? 1.350, tal. Tem até um ganho derivativo aqui, que não dá para desprezar, né? Ok. Ok. Então, façamos o seguinte. Atenção de campo, não mexa nela. Não mexa nela. Deixa ela constante. Vamos agora ver se tem algum outro erro, né? Porque vai que a gente... Uhum. Eu acho que o outro erro é... Essa tensão aqui que caiu... E eu... Na verdade, não tem... Como com essa queda de tensão aqui, ó... Não tem como ele manter aquela velocidade que eu queria. Vou de novo botar o PID lá. Então... Vamos agora ver aqui. Agora, eu tirei o torque. De repente, de 80 para 110, ele vai... Baixando a tensão aqui, ó. Eu vou colocar uns 50 volts aqui, para ver qual velocidade que ele vai. Eu criei uma situação impossível. Eu acho. Ah, tá. Se eu botar 50 volts, ele passa longe do 110. Então, beleza. Acho que agora vai dar certo o PID. Eu tinha desistido. Parece que quando eu fui desistir... É que surgiu a ideia. Então, vamos de novo aqui, ó. PID. Aqui é a velocidade. De novo, 110. Pelo jeito, agora é possível, né? Sem aquele torque doido. Aqui eu tenho que colocar uma soma. Ou, na verdade, uma subtração. Mais, menos. Vou copiar a velocidade. Ou faço assim, ó. Pega a velocidade daqui. PID. Clique duplo. Tunagem novamente. Apareceu a janelinha. Coloca lá, né? Clica aqui para ele copiar lá para o bloco. Copiou os ganhos. Ok. Vamos ver o que que dá. Dá porcaria nenhuma. Veio para o zero aqui, ó. Também, esses ganhos negativos ali, para mim, não me fazem o menor sentido. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar aqui 5. Aqui 11 positivo. E aqui zero. Vou diminuir um pouco mais ainda. Vou deixar aqui só sem. Vou deixar aqui com... Com 200 volts. E o torque. O torque eu vou deixar de 1 só. Pronto. Só para ver se é problema do... De campo muito fraco mesmo ou não. Olha a bagunça aqui. Quer dizer agora que ficou com muito... O ganho. Os ganhos foram mal calculados. Ficou instável, né? A média até pode ter ficado em torno dos 110. Vamos ver agora se esse tunador consegue tunar. Opa! Agora nós chegamos lá... Olha que luta, hein? Chegamos no 110. Controlando a tensão de campo. Chegamos no 110. Qual que era o problema? O problema é que eu tinha muita carga. E se eu tenho muita carga e eu enfraqueço o campo, eu perco torque. E eu preciso de mais torque para aumentar a velocidade. É um péssimo negócio, né? Agora eu vou colocar aqui talvez um torque de 10. O de 5. Vamos ver se ele consegue manter variando a... Nem sempre é tão evidente, né? Nós lutamos bastante tempo para descobrir qual que era o problema. Eu já estava até afim de desistir. Ó, de novo ele manteve no 110. O torque foi para 5, né? Mas ele conseguiu manter no 110. Agora eu vou colocar alguns torques variáveis aqui, ó. Eu vou colocar o torque D1 e depois eu vou somar mais 4, né? Então eu começo com o torque D1 em 3 segundos. O torque em 5 segundos. Eu vou somar mais 4 para ficar 5, torta. E quem sabe depois eu some mais os 2 ainda. Vou somar mais os 2 ou vou tirar os 2 em 8 segundos. Opa! Mas conecta ele, né? Se você não conectar não vai adiantar nada. E aqui embaixo... Bom, aqui eu estou vendo o torque. E a tensão de campo... Eu ainda não olhei... A tensão de campo eu vou olhar por aqui, ó. A tensão de campo. Executa de novo. Então eu tenho aqui... A tensão de armadura. Velocidade sendo controlada. Eu vou dar um zoom para ver os momentos de mudança de carga aqui. Então conforme... Conforme entraram as cargas, né? Ou saíram... Houve a mudança de velocidade. E a mudança de velocidade, ela foi em cima da mudança... Da tensão de campo. E não da tensão de armadura. Quando você necessitou de... Por exemplo, aqui, ó. Caiu o torque. Se caiu o torque, subiu a velocidade. Você quer diminuir a velocidade? Então você aumenta o campo. O campo... Ele tem um efeito benéfico, que quanto mais campo, mais torque. Mas um outro efeito... Vamos chamar de maléfico na velocidade, é que ele reduz a velocidade também. Não é algo assim tão evidente. Eu estou aqui só com três ainda na escuta. Rodrigo, Michel e Aguinaldo. Apesar de um pouco enrolado aqui no final, eu me fiz, entender? Sim. Sim? Tá. Legal. Porque quase não funcionou. Quase não funcionou. Professor? Sim? Não entendi essa situação aí de quanto mais fluxo, menos velocidade. É, é. Isso aí não... Era para ser mais velocidade, né? Não. É. Isso aí não é fácil. Essa é a minha dúvida também. Ah, isso aí é uma excelente dúvida. Eu pensei quando não me perguntaram. Meu Deus, estão sabendo. Porque eu sofri para entender isso aí na minha vida. Então vamos lá. Eu vou desenhar aqui um... A parte do fluxo. Porque parece que quanto mais fluxo, mais velocidade, né? Isso... Isso... Vamos dizer, quanto mais, mais, né? Mas não é bem assim. Então, aí eu tenho o modelo do motor, né? E eu, eletricamente, represento ele assim. Tensão de armadura. Agora, tensão de armadura. Resistência de armadura. Indutância de armadura. E aqui a... O K-Fi ômega. E agora, do lado de cá, eu vou desenhar a resistência de campo e a bobina de campo. É leve. Bom, quando eu reduzo a tensão de campo, eu reduzo a corrente de campo. Se eu reduzo a corrente de campo, eu reduzo o fluxo magnético. Se eu reduzo o fluxo magnético, de cara, reduz essa tensão. Se eu reduzo essa tensão, dessa força contra a eletromotriz, aumenta a corrente de armadura. Se aumenta a corrente de armadura, eu teria que esperar que aumentasse o torque. Então, vejam bem. Ea igual a K-Fi ômega. Se cai o fluxo, cai Ea. Se cai Ea, sobe Ea. Se sobe Ea, torque igual a K-Fi e Ea. Bom, aqui que é um problema. Porque assim como sobe Ea, cai o fluxo. Eu também ficaria complicado de eu dizer que o torque fica constante. Eu também não posso explicar dessa maneira. Tá. Deixa eu ver aqui de um jeito mais claro. A pergunta era por que... O Ângelo já está, o Tico e o Teco já estão... Por que quando cai a corrente de campo aumenta a velocidade? O fluxo, você... Ah, sim. Quando cai a corrente de campo, diminui o fluxo. Diminui o fluxo. Quando aumenta o fluxo, diminui a velocidade. Quando aumenta o fluxo, diminui a velocidade. Por quê? Tá. Vamos de novo aqui. Quando aumenta o fluxo... É porque aumentou a corrente de campo, aumentou o fluxo, né? Vai aumentar essa tensão aqui. Se aumenta essa tensão, diminui a corrente. Se diminui a corrente, diminui o torque, que diminui a velocidade. De novo. Ó. Torque... Diminui o torque, ou aumenta o torque, né? Aumenta o torque, que diminui a velocidade. Não é isso? Não, não. Não, não. Veja bem. Para a potência constante, é que se aumentar o torque, diminui a velocidade. Não é o caso aqui. Nós estamos falando de potência constante. Tá. Então, o que eu quero dizer? Aumenta o fluxo, aumenta essa tensão para a mesma velocidade, né? Se aumenta essa tensão, cai o IA. Se cai o IA, cai o torque. Porque o torque é proporcional à corrente de armadura. O problema com o torque é K, FI e IA, né? E aí, o que eu estou te dizendo? Que tudo que diminui IA, não é compensado pelo aumento do fluxo. Vamos começar aqui nos primórdios de novo, ó. Aumenta o fluxo. Se aumenta o fluxo, aumenta a tensão induzida, né? Aumentou o fluxo, eu até poderia pensar que ia aumentar o torque. Mas vai cair a corrente. A corrente vai cair mais do que o aumento do fluxo. Fazendo com que o torque caia e a velocidade também acabe vindo a cair. É um jogo de um cair em cima do outro, né? Que não é tão fácil de entender. Vamos ver de novo aqui, ó. Esse jogo. Se você aumentar o fluxo, você aumenta a tensão induzida aqui. Se você aumentar a tensão induzida, cai o IA. Cai o IA, que faz cair o torque, que faz cair a velocidade. Pessoal, ficou mais tranquilo agora? Professor, não sei se eu vou estar errado em falar isso, mas eu acho que tem alguma coisa a ver com o torque induzido e o torque da carga, não tem? Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Quando eu falo em torque aqui, ó, é o torque induzido, tá? Tem tudo a ver. Ah, tá. Então é isso mesmo. Porque aí, o torque, o torque induzido, ele meio que se iguala com o torque da carga, né? Pra rotação ser constante, sim. Enquanto o torque induzido não for igual ao torque da carga, o motor ou tá acelerando ou desacelerando. Eu acho que os gráficos aqui vão ajudar um pouquinho. Vamos pegar aqui um gráfico de... Eu vou fazer o seguinte. Eu, ao invés de ficar pedindo controle P&D pra vocês, eu vou pedir pra que seja feita uma análise. Eu vou colocar uma situação, tipo essa daqui. E vou pedir o que acontece com o fluxo magnético para as diferentes situações de carga aqui. O que acontece com o fluxo magnético e com a velocidade? Eu acho que isso vai ajudar muito na tarefa. E vai ajudar muito na tarefa também entender essa sequência que eu fiz aqui. O fluxo aumenta, aumenta a tensão induzida, que vai fazer diminuir a corrente de armadura, que diminui o torque induzido. e o torque resultante é o torque induzido menos o torque da carga, né? O torque da carga não mudou, então o torque resultante diminuiu, ou o torque induzido é menor do que o torque da carga e vai fazer a velocidade baixar até uma velocidade em que esses dois torques sejam iguais. É, eu estou conseguindo entender dessa maneira. Falando mais sobre torque, eu já consegui entender. Sobre o torque induzido e o torque da carga. Exato. Consegui compreender melhor, assim, nessa explicação de torque. Eu acho que você nos ajudou muito com essa tua colocação aí, Michel. Muito obrigado aí. Meus caros, boa noite aí para vocês. Eu já, eu vou... Amanhã eu coloco já uma tarefa ali para nós. Eu vou tentar também já amanhã fazer uma edição dessa aula, né? Para que a gente dê uma resumida nela e que vocês possam estudar tranquilo ela. Obrigadão aí da presença de todos e até sexta-feira. Tchau, tchau. Tchau, professor. Boa noite. Valeu, boa noite. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos também. Obrigado a vocês. Valeu.